Quero dizer, com toda a simplicidade, com toda a naturalidade, nós viemos aqui ao Porto celebrar o 31 de janeiro, aqui no Porto. É aqui que se celebra a República Verdadeira, a pureza de filiais republicanos simbolizados nesta gesta do 31 de janeiro de 1891. E viemos aqui, não num acto de salvosismo, não num acto simbólico que se esconde a si próprio, mas viemos aqui praticar um acto de conteúdo iminente dentro de político, reafirmar a validade e a atualidade dos ideais republicanos hoje em Portugal. Mais do que nunca hoje, os ideais da República estão atuais e têm vida e devemos ver deles e devemos aperfeiçoá-los. Mais do que nunca, depois do 5 de Abril, devemos reafirmar o valor da liberdade. Hoje há medo e tem que falar. Há pessoas que não falam como eu. Há pessoas que se acogodam como eu. Há pessoas que não participam na vida pública como eu. Há pessoas que preferem as vantagens do silêncio, do polonismo, da retirada para a oportunidade do governo limático, muitas vezes, do que participar na vida pública, do que discutir os problemas da República, do que discutir os problemas da democracia. Por isso é que a desrescência política conduziu a Portugal à bem do polonismo onde eles estão atuais. Porque os cidadãos têm que ir e desrescência com a liberdade de associação, da liberdade de associação. Por isso, temos aqui afirmar, mais uma vez, a validade e a qualidade dos ideais da liberdade, da liberdade de associação. da liberdade de administração, da liberdade de associação. E aqui, deixem-lhe dizer-vos, deixem-lhe dizer-vos, este partido entregou o processo para a sua legalização no dia 1 de dezembro de 2014 no Tribunal Constitucional com base no artigo da Constituição da República Portuguesa que garante a liberdade de associação política. Pois, há dois meses, por faz amanhã, dois meses e está sem resposta. Isto tem uma consequência para já grave, que é que este partido não vai poder participar nas eleições para a Assembleia e o Jornal da Madeira porque o Tribunal Constitucional não deu resposta e tem melhor ao pedido de sua inscrição no seu arquivo próprio, no seu registro próprio. E, portanto, a democracia que vai, a democracia que foi mutilada, a democracia da região autónoma da Madeira, mas também da República, que fica prejudicada por esta democracia, por esta incapacidade das instituições democráticas, no dia da lei, o mais alto penal de Portugal, responder até pioras ao requerimento que lhe foi feito e que lhe levou quase um pouco das assinaturas necessárias para a sua instituição. A democracia da Constituição política é uma garantia da Constituição da República, é uma garantia da lei supleta deste país, não é uma graça que os tribunais possam conseguir a possibilidade deste país. Nós não pedimos a autorização do Tribunal Constitucional para fazermos um partido. Nós nos pediremos um partido do Tribunal Constitucional com todos os regressivos que a Constituição exige, e mais alguns do que a Constituição exige, nomeadamente, um número exacerbado de assinaturas. A Constituição não exige disso. Este partido respeita integralmente os limites que a Constituição estabelece à criação de associações políticas, à criação de partidos políticos. Não somos um partido que professa a ideologia fascista. Não somos um partido que utiliza denominações religiosas. Não somos um partido regional. E, por isso, não se compreende que o Tribunal Constitucional demora mais de dois meses para decidir a nossa inscrição nos eugos de escolar. Isto é inadmissível, isto é aceitável, isto mutila a imediência numa das suas dimensões fundamentais, que é um cidadão que se organizou num partido para dar o seu contributo à vida política portuguesa, à vida democrática portuguesa, o não poder fazer, neste caso, na região Alcórdoba. O segundo valor que já tem dado, nós hoje aqui celebramos, ao invocar a gesta, a ação dos heróis de 1891 aqui no Porto, é o da Justiça. É preciso que a Justiça cumpra o seu presídio constitucional. É preciso que a Justiça pacifique a sociedade. É preciso que a Justiça resolva até melhor. E, com Justiça e de forma justa, os litígios entre os cidadãos, os litígios entre as empresas, os litígios entre as instituições e os cidadãos ou as empresas. É preciso que a Justiça funcione. Não com uma fé de vaidade, não com uma fé de predatismos, mas funcione a cumprir o seu objetivo constitucional com reserva, com humildade, com eficácia, com decência e com respeito pelos direitos do cidadão. É preciso que a Justiça cumpra o seu objetivo constitucional e dê o exemplo de respeito pela legalidade e não, muitas vezes, de desrespeito pelas leis, como tem a cobertura em Portugal. Mas a Justiça é também a justiça social. O direito de todas as populações deste país, de todos os campos de Portugal, poderem participar nos benefícios do progresso e do desenvolvimento. E não abandonar as populações do interior. E não abandonar as populações que estão fora dos grandes centros urbanos, abandoná-las, desprezando-as, sublimindo o serviço de Estado, dizendo-lhes adalhe-se, resolva os nossos problemas, porque não há lugar para o Estado. Por isso, nós dizemos, se tivermos as responsabilidades do governo, nós comunicaremos políticas de promoção do desenvolvimento na zona do interior. E temos exemplos em Portugal, que nos podem eliminar no início. Em 1974, nas regiões dos Açores e da Madeira, eram das mais engraçadas do Portugal. Das mais engraçadas, se não mesmo as mais engraçadas do Portugal europeu. Pois bem, com a alta medida, com a desigualização, eles desenvolvemos, e hoje são das regiões mais das regiões autónomas. Uma delas, o Clube, e uma delas, a Geórdoba da Madeira. Isto é um nível de desenvolvimento. Nós podemos olhar para o exemplo da autonomia das regiões autónomas, para nos iluminar, também, para nos guiar nas políticas de desenvolvimento no interior de Portugal. Portugal, não é só a Lisboa, Porto, ou a Comir, para o Açores de Portugal. Portugal é todo o país, 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 todo o país. Em relação a outro valor cuja validade, cuja vitalidade e atualidade, vimos aqui a reafirmar, é o da solidariedade. A República é com a definição solidariedade. Mais do que a fraternidade. Porque nós não escolhemos a ser mal, mas podemos escolher ser solidários. A solidariedade é a direção moderna, racional, positivista, se quiser, das antigas formas de auxílio, caritativas, assistencialistas, associadas, normalmente, às igrejas. Hoje, a solidariedade é muito para a dignidade. As pessoas que contribuíram, que trabalharam em relação à sua vida, que contribuíram para a promessa, que contribuíram para o desenvolvimento do país, as pessoas têm direito como fim de vida, como dignidade. E, portanto, nós programamos aqui, como primeiro princípio da solidariedade, o da solidariedade educativa, com os segmentos mais frágeis da população, nomeadamente os idosos, as crianças, os docentes e todos os docentes. Nós, que estimamos aqui, subentemente, a vida de gratidão da geração atual em relação aos idosos. Há aqueles dois que estão reformados, há aqueles dois que estão muitas vezes esquecidos em classe, à espera da morte, na maior solidariedade, e sem as condições mínimas de dignidade. Eu quero agradecer-vos porque eu estudei gratuitamente em escolas que eles pagaram pelos seus impostos quando estávamos onde nós hoje estamos, quando estávamos a pagar a geração. Eu quero agradecer-vos porque eu estudei gratuitamente das escolas primárias, das escolas secundárias e até da universidade, quase gratuitamente, porque eles pagaram esses recursos pelos seus impostos. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão para com eles, e temos o momento de respeitar o final de vida, temos de lutar para que eles tenham um final viva, com dignidade. Mas também são os que estão aqui. A dívida de vida é um combate às desigualdades. Nunca haverá igualdade o greco. Mas não podemos reconcindir que as desigualdades adoram. Não podemos reconcindir que pessoas ganhem num mês ou têm um cobranho de produtividade ao feito de uma empresa é que um cidadão que ganhe mil euros por mês demoraria 120, 130 ou 100 anos a ganhar-se e trabalhar todos os meses consecutivamente. Não podemos reconcindir as desigualdades. Hoje, em Portugal, mais do maior escândalo nem está tanto nos baixos salários que se pagam, tanto num salário mínimo de 500 euros. O escândalo de uma trenólica, a imensa economia, está nos altos salários, com o que as desigualdades se remuneram a ser promovidas com o presente, as desigualdades que não vão ser reconcindíveis. As desigualdades estão a ser convidadas por essas desigualdades. que é um valor republicano, é uma transparência. As instituições do Estado, sem o juízo naturalmente dos segredos e da reserva que podem algumas exigir de forma mais intensa do que outras, as instituições democráticas, as instituições republicanas, têm de funcionar na transparência. Temos de agir, têm de funcionar com o parede de vírus. Nós, cidadãos, repagando as recornações dos seus agentes, nós, cidadãos, repagando o funcionamento dessas instituições, temos de saber como elas funcionam. E, por isso, nosso povo, e eu próprio pratico hoje, as recornações dos titulares de cartas de vírus devem ser publicadas todas, devem ser todas no conhecimento público. Na verdade, o princípio republicano e democrático é a limitação do número de mandatos e a limitação da duração dos mandatos políticos. Nós, por todo, já hoje, se existe, os mandatos políticos que estão limitados do presidente da república, dos presidentes das cámaras, mas queremos também limitar os mandatos políticos do deputado. A função do deputado é uma função soberana, não pode ser uma profissão de 600 até o resto da vida. Tem que haver... Não há mandatos decididos, não há mandatos que se possam reproduzir o encarnamento. Tem que haver o direito. E nós, os entendemos, e procuremos esse limite de três mandatos, que o deputado pode ser eleito a um quarto mandato consecutivo. A política não é uma profissão. O exercício da deputada política é um de desejo e não é uma profissão. Quando a política se exerce de forma profissional, dá o mesmo às desrescências que nós podemos conhecer. Os interesses pessoais do agente político passam a predominar, a ser mais importantes que os interesses daqueles que o político o representam. É o seu... A sua carreira política está acima dos interesses que ele vem anunciar, de repente, nas campanhas eleitorais. É por isso que nós vemos, hoje, durante a campanha eleitoral, que percorrem o país num carnaval a partir do mesmo, a prometer tudo e o seu contrário. Quando são eleitos e deputados, não perdem nenhum compromisso com os cidadãos. Quando são eleitos e deputados, eles esquecem todos os compromissos dos cidadãos, só têm compromissos com quem nos escolher para candidatos, porque senão, nas próximas eleições, não serão candidatos. E isso também nós queremos alterar. Nós queremos abrir a participação da solidariedade política a todos os cidadãos. Nós queremos acabar com o monopólio da solidariedade política que os partidos fizessem de forma absoluta. Nós queremos abrir janelas da comunica para a participação individual dos cidadãos. E, por isso, uma primeira proposta que logo está aberta é a alteração da lei eleitoral, no sentido de a própria Assembleia da República ser eleita de forma igualitária, segundo o método da representação proporcional e segundo o método da participação individual dos círculos maioritários. 115 deputados serão eleitos e anistas apresentados pelos partidos políticos num círculo único nacional representativo, mas os outros 115 serão eleitos em círculos uniluminários pelo método do maioritário sem que se poderão candidatar qualquer cidadão sem ter necessidade de sugestão de votos. E isto é o que hoje dá-nos ao caminho, dá-nos ao caminho. Isto vai dar uma nova vida ao parlamento. Isto vai revitalizar o parlamento. Isto vai revitalizar a democracia e as suas instituições mais importantes. E, contra isto, são os partidos porque deixam de querer poder. Porque eles hoje é que escolhem, é que dizem que têm de votar. Porque as pessoas votando em indígenas não escolhem as pessoas. Não responsabilizam as pessoas. Os cidadãos que votam em indígenas votam no partido e não as pessoas. E as pessoas não têm nenhum compromisso com o cidadão. É preciso repartir o poder. A democracia, a república, é contra os extremismos. É pela tolerância, é pelo imprimido. E, portanto, temos que estar dizendo também de equilíbrio na própria construção das instituições democráticas mais importantes, como é a Assembleia da República. Outro valor que é imperioso, reafirmatório, é o da prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Não só, como já referi, na carreira política do agente, mas, portanto, os seus interesses, o seu carianismo político, acima dos interesses daqueles que diz representar, mas, sobretudo, a prevalência do interesse coletivo sobre o interesse individual, seja do próprio agente, seja das pessoas do seu género, ou das pessoas a quem ele tem de favor, ou das pessoas com quem ele tem de relação. O que é, como digo, o que é que é que ele tem de permanecer sem sobre o interesse individual, sem o juízo, naturalmente, das regras da justiça, da população, da proporcionalidade e da comparação dos interesses em confronto. A separação de poderes é outro princípio república que devemos afirmar hoje, pois a vitalidade deste princípio é diretamente proporcional à vitalidade, à saúde da própria democracia e do próprio destaque da direita. A separação de poderes é bilateral. Nós não podemos ter poderes que pressionem outros através de métodos que não estão previstos também. Eu refiro, nomeadamente, em que o poder político é de si, mas, sobretudo, em os órgãos do poder político e os órgãos do chamado poder judicial. Quem faz lei não pode interferir com a sua aplicação. Quem aplica as leis não pode interferir com a sua feira. Isto é o princípio da separação de poderes. Quem aplica as leis não pode disfarçar-se de voluntário, criar um sindicato para pressionar os órgãos legislativos no sentido de que as leis sejam favoráveis aos seus interesses corporativos. As leis têm de ser favoráveis. A ideia é republicana e democrata da justiça. As leis têm de ser favoráveis ao cidadão, ao país, à sociedade e ao Estado de Direito e ao Estado de Direito, e ao Estado de Direito e ao Estado de Direito e ao Estado de Direito. É preciso reformas concretas nesta área para acabar com esta promiscuidade de andar, órgãos dos juízes e de procurador, a pressionar o legislativo, a pressionar os deputados, a pressionar a Assembleia da República, para que promulguem, para que publicam, e dirigem a lei favoráveis aos seus interesses corporativos. e, portanto, há outro princípio cuja validade devemos também reanimar. A independência da justiça, do sistema de justiça ou do poder judicial, é a independência dos juízes e dos sanitários. O Ministério Público é uma magistradora hierarquizada, e, portanto, tem hierarquia e funciona hierárquica. O Ministério Público é um titular dos interesses punitivos do Estado, representa os interesses do Estado em punir crimes, e, portanto, em absolver os inocentes. Eu recordo-vos uma frase defendida por um Procurador da República nos tempos de alegria, que dizia o Procurador da República não é um abusador a todos, é um promotor de justiça. Mais do que acusar, é promover a justiça. E, muitas vezes, a justiça passa por não acusar quando não há provas, a justiça não é fundamentalista, porque o fundamentalismo e o excesso de zelo na justiça é a própria negação da justiça. Eu falámos mais simples, meus caros companheiros, a justiça não é vingança e a vingança não é justiça. Quando não somos capazes de decidir a vingança da justiça, misturámos numa com a outra. E, negarmos a provar os próprios valores da justiça. A justiça é a comissão dos crimes, segundo as regras estabelecidas nas leis, e não a ultrapassagem das próprias leis para satisfazer-nos muitas vezes e os adversas ganherem. O que o princípio é convicá-lo de procurada é o acesso dos cidadãos à justiça. E aqui, sem qualquer corporativismo, eu quero realçar o papel dos advogados, na medida em que é através dos advogados que os cidadãos aparecem no plano de igualdade durante o julgador, durante os julgadores. O advogado hipotiza as partes. Todos os defeitos que têm, todas as virtudes que têm, isto não coloca aqui. O advogado é o advogado que torna as partes iguais perante o julgador, porque que igualdade tem o trabalhador que é discutido perante a sua unidade patronal, se ele se comparece em pessoa perante o julgador, e não apresentar-se perante o julgador? É que muitas vezes o advogado de um trabalhador, mesmo oficioso ou um sindicato, é tão ou mais competente do que o advogado de unidade patronal. Mas, em cada vez dos advogados, que as partes aparecem no plano de igualdade perante o juízo, e isto é a primeira condição para a realização da justiça. Quando as partes aparecem numa balança desequilibrada, os juízos estão, normalmente não têm muito trabalho para equilibrar os dados da balança, e decidem, segundo o que é relativo, segundo a influência da relativa, segundo o poder cultural da violência. Por isso, o acesso ao direito indica o acesso efetivo a um benefício, sobretudo das pessoas mais pobres. Ninguém tem o direito de obrigar às pessoas pobres o acesso à justiça, porque isto é muitas vezes a causa de injustiças maiores, que são decimadamente de crimes que se cometem, porque a justiça não funcionou até, porque a justiça não funcionou como deveria funcionar. E por isso, pelo nosso diálogo, está o princípio grande do acesso ao tribunal, do acesso à justiça, do acesso ao próprio princípio. Outro princípio republicano e democrático é o da prevalência absoluta do direito sobre a força, sobre o poder. É através do direito que se resolvem os conflitos e não através dos métodos violentos, não através do exercício de outros poderes, que não seja o poder judicial. O Estado do direito é uma definição, o Estado que é limitado nas suas atuações concretas pelo direito. Pelo direito. Este é o Estado do direito. Limitado nas suas atuações concretas pelo direito. E, portanto, o direito prevalece sobre a força. Em vez dos argumentos da força, usam-se os argumentos da justiça, os argumentos do direito, os argumentos da equidade. E, portanto, é outro princípio que urge hoje reafirmar mais uma vez, porque nem sempre isto é respeitar, infelizmente, no nosso sistema social. Outro princípio fundamental da república e da democracia é a prevalência da tolerância sobre o extremismo e sobre o radicalismo político. Nós vivemos tempos difíceis, mas em Portugal, na Europa e no mundo. E estes tempos de dificuldade são propícios aos radicalismos. Estes tempos de dificuldade são propensos ao extremismo. E, por isso, confiem-nos todos a refletirmos, a estarmos atentos e a não abrirmos caixas de pandora de onde possam surgir, por vezes, géneros do mal ou géneros terríveis, que é que a menor vida vai desta situação atual. É preciso, em democracia, os problemas coletivos resolvem-se com mais democracia, e não sublimindo-a, não limitando-a, não restringindo-a. E, por isso, sempre é, neste lugar, sempre é, neste lugar. E, por isso, meus caros companheiros, meus caros cidadãos, estas são as lições que nós devemos retirar desta magistralização que o professor Luís Adaloujo aqui me referiu, dos heróis de 1898 e no Porto, no 31 de janeiro. É esta a lição, o combate ao extremismo, o combate àqueles que vendem ilusões e vendem fantasia para realizar os seus projetos políticos, que, muitas vezes, não respondem de forma correta e adequada aos interesses do povo. Nós, hoje, eu disse que nós queríamos que se estivesse na Grécia, teria votado no cidadão. Sim, teria votado. Mas, depois, nós, se fosse hoje, já teria que pensar novamente, provavelmente, não não teria nem no cidadão, porque um partido que é eleito, com determinado lugar, que se apresenta com determinado lugar e, logo, malconhece o resultado da eleição, ali, esse é um partido que está muito mais próximo, um partido que não há sim, de agora, de agora, do que do próprio Círis, a conquista ali. Um partido antissemista, que tenta culpar os judeus, tal como fez o livro, em 1930, na Alemanha, dos problemas económicos da ESP, ou, de parte desse problema, a comunidade judaica desse país, um partido xenófono, quer unitar os estrangeiros, quer desfixar os estrangeiros, um partido de alguma forma, um partido que não respeita os valores, sem praia, da pessoa humana, numa sociedade democrática. E, portanto, não sei se foi para isso porque o povo grego elegeu o Círis. Não sei se ele se teve meio-dia que votou no Círis ou o que o faria se soubesse que ele se iria adiante a um partido dessas regras. A única coisa que o dos dois partidos é o antie-eurobismo. Eu quero dizer-vos daqui muito claramente. A Europa carece de profundas retornas. Nas suas instituições, no seu modo de funcionamento, num sistema absolutamente escandaloso e religioso com que recorrer às suas indígenas, é começar com os seus titulares de cargos jurídicos. Um deputado do Parlamento Europeu ganha quase 50 mil euros por mês para representar povos, em alguns casos, a salária de 20 mil e 200 euros. Isto é o consumo, mais que a inteligência dos povos, é o consumo à dignidade dos povos em Péu. Diz-me, deixa-me dizer, mas tenho-me dizer, com a mesma sensibilidade e com a mesma orgulhidade, não disculpe, pelo menos para o meu país, possibilidades de futuro, hoje, fora da União Europeia. Eu digo, tenta-me dizer, pela resposta, pela culpa, pela culpa, pela culpa, pela culpa e das suas instituições. Mas não tem que ser anti-europeu, como é, por exemplo, esse partido com que o Siriza se alinhou, e como é, em algumas transcrições políticas, o próprio Siriza. Temos um problema. A Europa, hoje, vai ter dois problemas. Vai ter dois problemas. Diz-me, há momentos de um livro, digo aqui, um é a Nova Grécia, que emerge daqui, com esta aliança contra a Natura, só unida pela ligação anti-europeia. Outra é a própria Alemanha. A Alemanha é um problema para a Europa, hoje. E eu disse, lá, no Parlamento Europeu, no governo, que hoje devemos combater as tendências germanófimas, como outras, combateu em Portugal e na Europa as tendências germanófimas, sobretudo no período pré- e durante a Segunda Guerra Mundial. Combater a germanofilia, combater a germanofilia. É preciso que a Alemanha compreenda que não é o centro da Europa, que não é a dona da Europa, que não é a dona da Europa. É preciso que a Alemanha compreenda que é a dignidade da pessoa humana, que é a dignidade dos povos. E as suas tradições são um limite absoluto a qualquer política económica financeira que pode evitá-los a essa dignidade, que destruem essa dignidade humana, essa dignidade dos povos. É preciso que a Alemanha compreenda. E é de dentro de todos os nós a explicar. Quero dizer-vos também que discórdia é fruto do discurso demagógico e populista da Europa-esquerda em Portugal que a dívida não é para pagar, é para renegociar. É para comentar, é para metade, alguns já dizem quanto é que cortam a dívida e vão ou seja, pedimos de quem não está, gastamos de dinheiro. Bem, na primeira parte, que é se calhar mal, porque escolhemos mal as pessoas de prova domiciliar, mas gastamos de dinheiro e que agora dizemos não pagámos, ou só pagámos metade, ou só pagámos o preço de dinheiro. Isto não faz parte da nossa tradição, não faz parte da nossa cultura, não faz parte do sentido do retombradeiro deste povo. Portanto, nós temos que dizer que há muito tempo. Eu, como advogado, dizia-se durante mais de 20 anos nos tribunais, negociar dívidos, negociar créditos, negociar pagamento de dívidas, negociar o quebranças de crédito. Ora, quando se não há devedores que queriam pagar o maior número de estações com a taxa dos turmais baixos, ora representadas a credores que queriam, se possível, a pronto, ou então com a taxa dos turmais alta e com o maior número de estações. O que eu aprendi no final é que é o mesmo que se aplica hoje aos estados. As dívidas são de pagar, podemos é pagá-las a pronto, ou em 10, 20, 30 mil de estações ou duas mil de estações. Podemos pagá-las a taxa de juros de 1, 2, 3, 5, 10 ou 20%, mas isto não depende do devedor. Isto depende de uma conformidade de interesse do devedor com o crédito. E, portanto, a última coisa que se deve fazer, numa situação certa, é propalar publicamente que não se paga ou que se corta o juros ou que se corta na dívida ou que se corta aqui e lá. O devedor não tem a vaca de juros. E quem quer negociar com seriedade, quem quer negociar com o mestreário do meio, deve sentar-se à mesa com o gerador e não formar-se a grande, como se fosse o gerador que dependesse dele, negociar com seriedade com o gerador. E isto é só. E os criadores inteligentes sabem-se. Os criadores inteligentes sabem-se. E eles são, todos. Quando querem vender o seu crédito, sabem que poderão viadê-lo num número mais pequeno de negociações ou num número maior de negociações. Nenhum criador de verdadeiro vem dizendo que quer esganar o gerador. E isto é fácil de explicar quando temos um discurso de seriedade e de honestidade. Não, quando temos um discurso de demagogia ou de populismo fácil para enganar o antinólogo. E, portanto, nós de afirmarmos a dívida de Portugal é para pagar e é de rentabilidade. Seja ele qual for, negociar e fazer esse pagamento nas melhores condições possíveis para os assinistas do país que são descontributivos. São descontributivos. Aqueles que pagam com os seus impostos e que geram as receitas como se vai pagar esse ano. E, portanto, é possível negociar a dívida, mas não é uma coisa que se possa promover em campanha eleitoral. É uma coisa que tem que se acordar com os creadores e, sobretudo, na reserva de negociações, séries, honestos, olhos dos olhos com os nossos creadores. E, por isso, nós também coletemos essas tendências de alguns partidos políticos de andar e vender ilusões, de andar e vender fantasias ao povo português. Temos que também convocar o povo português e manter-me informados por isso. Há dimensões étnicas importantes, morais importantes nesta questão. Nós, nesta geração, pediu dinheiro de Estado, ou, pelo menos, aqueles que esta geração designou para lhe apresentar politicamente, pediam dinheiro de Estado. Resteram esse dinheiro. A maior parte deles, se calhar, foi um mau caso. Mas a culpa também é da geração que escolhemos essas pessoas e que as pôs lá, há depois as alavancas desse poder. E agora, vamos saber para quem é que vai pagar isso. Somos aquelas pessoas que ainda nem cresceram. É sobre elas que vamos lançar o maior pacto, o maior custo, o maior óculos dessa vez, do dinheiro que nós gastamos. Temos que também pensar nisto. Temos que também pensar. E temos que encontrar uma solução equilibrada. E uma solução contrária. Há parte de dinheiro que foi gasto em obras públicas. Foi gasto em situações que se vão prolongar para além da nossa própria geração. Em hospitais, em estradas, em escolas, em universidades. Ou seja, naquilo que constitui a essência de um Estado democrático e de um Estado republicano. E é natural também que as gerações que vão pronunciar desses equipamentos, desses investimentos, também se portam naturalmente. Agora, aquele dinheiro que foi mal gás. Aquele dinheiro que muitas vezes desapareceu estilosamente nas areias, ou que dizem que é 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 o Estado democrático. Aquele dinheiro que serviu para algumas pessoas comprar as unidades políticas. Ou o leitador é o que se promover, o leitador é o que faz. É assim que nós temos que pedir a disponibilidade a quem é que é esse Estado democrático. E quero agradecer a vocês. Eu quero dizer, reafirmar, a validade intrínseca da própria denominação do Partido Democrático e Republicano. Há democratas que não são republicanas. Há republicanos que não são democráticos. Nós afirmamos com orgulho que somos as duas coisas. Somos democratas. E por isso, meus caros, quero lhes dizer para determinar que o valor, um dos valores mais importantes da República é a ética. É a ética republicana. Ao contrário do que dizem alguns fariseus da nossa política, que afirmam que a ética está na lei, eu digo, não, isso é mentira, isso é oportunismo, isso é o primeiro passo para determinar a ética republicana. A ética é o eixo da rota da vida política e numa lei política. Uma rota saia e lembrou. Saia e desinveste-se-tá-la e pode batar ou destruir e nunca se sabe muito, irá dar as rodas para produzirem movimento, para produzirem desenvolvimento, tem que ter o rei. Saia e desinveste-se-tá-la, o átice dos gregos, a axiologia. A coriça e colírio, a ética republicana, não está na lei. Na lei está a força normativa de impor condutas e sancionar a extensão nova. A ética está nos secretos mais profundos da nossa consciência. Quando nós nos interrogamos se, mesmo a ser permitido por lei, eu devo fazer isto. Mesmo que a lei não proíba, por exemplo, a apreciação com o familiar meu, para colocar um público que dependa de mim, é o dia de fazer o rei publicado. É a equilíbrio que eu digo em tudo. Se quiser, a ética numa lei pública é o honesto é a gente também. É sermos honestos conosco próprio, porque se formos honestos conosco próprios, seremos honestos com todos os outros. É o contrário, é o contrário, é o contrário ao compromisso. É o contrário daquelas guias, aquelas formas enviesadas de conseguir muitas vezes um objetivo não permitido por lei, ou mesmo expressamente proibido por lei, utilizando caminhos diferentes dos que a lei de vírus e produzido. Não se pode conseguir, com vias travessas, aquilo que é proibido, frontalmente. Não se pode entrar num local do movimento, não se pode entrar na janela do jogo, que faz-se o capa da própria vigilância. A ética republicana é o sul do ícone, do ícone. É cada um que a gente pensa, de boa ou de boa, é perdigarmos isto e castigar aqueles que agiram contra as justiças. É que eles não se calharmos a comunidade de cada um. É se calharmos o património a cada um e não querer apropriar-se indebidamente do património dos outros. Isto é, a ética republicana, que não vem das leis, mas tem que estar na nossa consciência. Nós somos capazes de decidir, de acordo com critérios de justiça pessoal, íntima, mas também, sobretudo, com critérios de honestidade pessoal. Aqui é que está, a ética republicana. Ou fomos, ou não fomos. E nós, meus caros cidadãos, membros do Partido Republicano, do Partido Democrático, do Partido Democrático, não fomos pela ética republicana, não fomos pela honestidade republicana, porque nós queremos trazer também mais durar, mais transparência e mais honestidade à vida pública. Obrigado.